O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, autoriza a abertura de inquérito para apurar as denúncias de rachadinha contra o deputado André Janones. A decisão atende pedido da Procuradoria-Geral da República. Fux deu prazo de dois meses para que a Polícia Federal marque depoimentos do deputado André Janones de assessores e de ex-assessores para que sejam apresentadas as versões sobre os fatos. Além disso, o ministro Fux requisitou, junto à Câmara dos Deputados, documentos funcionais e relatórios de frequência e salários dos servidores do gabinete de Janones. O pedido da PGR tem como base áudios divulgados pelo portal Metrópolis, nos quais Janones pede para que os funcionários façam doações mensais de seus salários para compensar os prejuízos da campanha-prefeito da cidade mineira de Ituiutaba, em 2016. Tem algumas pessoas aqui, que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas que ficou da minha campanha de prefeito, porque eu vim de 675 mil reais na campanha. Elas vão ganhar mais para isso. A PGR citou os possíveis crimes de associação criminosa, desvio de recursos públicos e concussão, a exigência de vantagens em função do cargo. Na Câmara dos Deputados, André Janones já é alvo de pedido de cassação de mandato, por quebra do decoro parlamentar. Na decisão, Fux observou que a abertura de uma investigação é um ato meramente formal e não significa juízo de condenação do deputado. Ainda de acordo com o ministro, é possível o arquivamento do processo caso os supostos ilícitos não se comprovem. Numa rede social, o deputado André Janones disse que em 60 dias, a PGR deve ouvi-lo, assim como assessores e ex-assessores, e que assim ficará comprovado que nunca houve crime no gabinete dele.